Já pensou o Eliseu Garoto de Ouro sendo um Masterchef? Pois é, veja só, agora no Natal ele foi assar um peru e acabou queimando todo o peru. Gente, será que o Eliseu combina mais sendo apresentador ou Masterchef? Olha só, o Eliseu, a gente sabe que ele é bem dedicado nas suas apresentações, mas agora no Natal ele foi tentar assar um franguinho com o peru e acabou que o peru passando do ponto, ficando queimado, tostado, bem pretinho. Mas e aí? Olha só, o Eliseu parece que não dá muito certo para o lado da culinária, mas quem sabe aí futuramente ele não aprenda. Até porque a gente sabe que em breve será o casamento do Eliseu Silva TV e aí vai ser preciso ele saber se virá.